Hoje é o quinto dia de nossa novena à Nossa Senhora da Assunção. Quantas dores, quantas dificuldades e tribulações passamos em nossa vida. Mas pedimos que a Mãe do Céu olhe por nós neste vale de lágrimas e assim, confiantes e plenos de fé e esperança, rezemos este quinto dia de nossa novena em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Dulcíssima Soberana, Rainha dos Anjos, bem sabemos que miseráveis pecadores não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas. Mas sabemos que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria. E no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono, em que reinais sobre todos os anjos e santos, Volvei para nós, os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos sem cessar expostos até o fim de nossa vida. Alcançai-me de Deus as graças que pedimos, se for para a salvação de nossa alma. Alcançai-me de Deus as graças que pedimos, se for para a salvação de nossa vida. dita entrada na vida eterna, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos anjos, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Assim seja. Rezemos agora uma dezena do Santo Rosário, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Assunção pelas nossas intenções e também honrando a Mãe do Céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta primeira Ave Maria, rezamos em honra da predestinação eterna de Maria, como obra-prima das mãos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua conceição imaculada, a plenitude de graças, e o uso da razão no seio de sua Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua natividade, que regozijou todo o universo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua apresentação e sua vida no templo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua vida admirável, e isenta de todo o pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da plenitude de suas virtudes singulares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua virgindade fecunda, e de seu parto sem dor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua maternidade divina, e sua aliança com a Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de sua ressurreição, e assunção triunfante ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Ao final deste quinto dia de nossa novena, a Nossa Senhora da Assunção, perceberemos nesta novena que fazemos com profunda fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.